Plebiscito popular sobre constituinte da reforma política reforça a cultura da democracia participativa. Tribunal de Justiça promove casamento coletivo com presença de casal homoafetivo. Divulgado projeto de reforma do Instituto de Educação Flores da Cunha, em Porto Alegre. Tudo pronto para o debate nas emissoras da Fundação Piratini, entre os candidatos ao Senado pelo Rio Grande do Sul. Este é o Jornal da TVE, que já está no ar. Boa noite. A avaliação sobre o plebiscito popular por uma constituinte exclusiva para a reforma do sistema político foi positiva. Segundo os organizadores da votação, apesar das dificuldades, o número de participantes foi considerado representativo. Mais de 7 milhões e 700 mil pessoas participaram do plebiscito. A grande maioria respondeu que quer mudança no sistema político do país, através da criação de uma constituinte exclusiva. No estado, foram registrados 112 mil 312 votos em 132 municípios. Tanto no Rio Grande do Sul, quanto no Brasil inteiro, o número de votos foi considerado abaixo da expectativa. Ainda assim, os organizadores do plebiscito avaliam como positiva a participação popular. O caminho foi a articulação, realmente, dessas redes de entidades do movimento social, que realmente garantiram que a gente tivesse um processo muito rico de debate, de discussão, e tivesse uma votação, que ficou um pouco ok, mas não é uma votação, digamos assim, não importante. Para este cientista político, o percentual de participação é significativo. 8 milhões de pessoas, se elas estivessem, ao invés de votando, estivessem nas ruas, é claro que todo mundo perceberia a presença dessas pessoas, então não é um grupo pequeno. Mostrou que existe essa demanda, que a questão da reforma política é uma demanda importante para parcelas importantes da população. Entre os resultados positivos apontados pela organização do plebiscito aqui no Estado, está a união dos mais de 2 mil comitês populares espalhados pelo país. A mobilização possibilitou a abertura do debate sobre reforma política na sociedade. Agora, os comitês lutam para que ocorra uma consulta oficial, já que o plebiscito foi de iniciativa popular. Vamos agora pensar os outros passos para começar a brigar por um plebiscito oficial, legal, chamado pelo Congresso. E aí sabemos que com o Congresso, que vai ter uma configuração muito parecida com a atual, vai ser difícil. Vai ser difícil, mas sabemos que também através da pressão, na mobilização social, na pressão de massas, também pode-se dar passos e vamos dar passos sim, com certeza. Faltam 10 dias para o primeiro turno das eleições de outubro, quando os gaúchos vão às urnas para escolher seu presidente da república, governador, deputados e também um senador. Mas você sabe quais as atribuições do Senado Federal no Brasil? Assim como a Câmara dos Deputados, o Senado Federal faz parte da maior casa legislativa do país, o Congresso Nacional. Mas o que faz um senador? Ah, sei lá, alguns projetos, algumas coisas assim, eu acho, mais ou menos tipo o que um deputado faz. Não tenho a menor ideia. O que ele faz, senador? Leis? Aprova projetos? Ele cuida dos assuntos do povo, do interesse do povo. A Câmara dos Deputados e o Senado Federal elaboram em grande parte as leis do país. E nesse sentido estão em pé de igualdade. Para que uma lei seja aprovada, ela tem que passar, antes de tudo, tanto pela Câmara dos Deputados como pelo Senado Federal. Além de legislar, a Constituição Federal define outras funções do Senado de caráter político-administrativo. Por exemplo, operação financeira com organismos internacionais. Um Estado que queira colher um empréstimo junto a uma instituição internacional tem que ter o aval do Senado Federal. Além dessa possibilidade, o Senado Federal é que finalmente escolhe membros de alguns órgãos superiores, como o Supremo Tribunal Federal, os próprios tribunais superiores. O mandato de um senador dura oito anos, o dobro do mandato de um deputado federal ou estadual. Cada Estado da Federação tem três senadores. Mas se são três, por que agora, por exemplo, no próximo dia cinco, vamos escolher apenas um senador? Cada Estado tem três senadores que são eleitos alternadamente, dois e um. Pois bem, o mandato é de oito anos. É uma tradição na nossa história constitucional. Como os senadores, presumivelmente, eles fazem parte de um órgão, no caso o Senado Federal, que é uma representação dos estados, entendeu-se que deveria ter uma maior estabilidade no mandato. Um mandato não apenas de quatro anos, como os deputados, mas de oito anos. E os candidatos que disputam em outubro uma vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul, participam daqui a pouco de debate aqui na televisão educativa. A repórter Angélica Coronel está lá no saguão de entrada da Fundação Piratini, onde já está tudo pronto para receber os convidados. Boa noite, Angélica. Oi, boa noite, Olegário. O debate começa logo mais às 22 horas, com transmissão ao vivo da TVE e da FM Cultura. Aqui comigo está o presidente da Fundação Piratini, Pedro Osório. Presidente, boa noite. É importante da TVE e da FM Cultura darem espaço, voltarem a dar um espaço para a discussão política na programação. Boa noite. De fato, a expressão é voltarem. São duas emissoras que estão sendo reconstituídas nos seus aspectos de pessoal e de equipamentos e se abrindo para essa discussão, valorizando a discussão política. E a política, já fizemos um debate com os vice-governadores, agora com os senadores. entrevistaremos os candidatos a governadores brevemente, de forma que a FM Cultura e a TVE acham que, assim, estão cumprindo a sua missão de abrir-se para essa discussão, que é tão discriminada, às vezes, e tão maltratada pelos outros meios. E queremos continuar fazendo isso. E uma característica dessa nossa transmissão é a participação de todos os candidatos igualitariamente. É verdade. E também esta é uma postura inédita. Sendo uma TV pública, nós achamos que é a nossa obrigação abrir espaço para todas as matizes de pensamento partidário e ideológico. E assim estamos fazendo. Tá certo. Muito obrigada, presidente da Fundação Piratini, Pedro Osório. E nós voltamos daqui a pouco com mais informações, mais detalhes, para o debate que acontece hoje, às 10 horas da noite. É com você, Olegário. Obrigado, Angélica. E a Secretaria da Educação do Estado anunciou hoje o projeto de reforma do prédio do Instituto de Educação Flores da Cunha, na capital. E é o que você confere depois do intervalo. O mês de julho foi considerado o pior em relação a vendas de imóveis na capital nos últimos 5 anos. A queda na comercialização de unidades residenciais e comerciais, tanto novas quanto usadas, chega a mais de 30%. A situação tem feito com que construtoras retardem lançamentos de novos empreendimentos. Segundo o Sindicato da Construção Civil, a queda na quantidade de lançamentos foi de 62%. Entre janeiro e julho de 2013, foram lançados 2.644 imóveis na capital. Este ano, foram 986. Segundo o Sinduscom, a queda é causada pela burocracia da prefeitura. Entre 4 e 5 mil projetos estariam à espera de liberação. A Secretaria Municipal de Urbanismo reconhece a demora, mas afirma que o número de projetos não analisados não passa de 400. Os demais estariam em outras secretarias ou com as próprias construtoras. O processo em si, de aprovação de projeto, ele é muito longo. Ele começa em DM, tem estudo de viabilidade, tem impacto das outras secretarias. Então, esses processos que eu tenho aqui comigo, tem em torno de 350 a 400 processos novos, que ainda não foram distribuídos, não iniciou a análise deles. E tem uma gama de processos enormes em tramitação. E não são só os lançamentos. As vendas de imóveis residenciais e comerciais caíram 34% entre janeiro e julho, na comparação com o ano passado. A expectativa do sindicato é recuperar parte das perdas e terminar o ano com vendas 15% menores. Para o final desse ano de 2014, com esse volume de lançamentos que vão acontecer, modifica o mercado com certeza. Para o ano de 2015, nós não podemos deixar de esquecer que o Brasil está crescendo muito pouco. O mercado deve atingir uma estabilidade para o ano que vem. Especialistas também citam a dificuldade de acesso ao financiamento como responsável pelo baixo volume de vendas. Há mais de um ano, Fabiano sai à procura de apartamentos para comprar. Percorreu vários bairros, procurou apartamentos de um e de dois dormitórios, mas sempre encontra o mesmo problema, as condições de financiamento. O problema é que a imobiliária está demorando para dar documentação, para dar aprovação da documentação. E aí o que acontece é que eles querem uma entrada mais alta para poder dar aprovação do crédito. E mesmo com a entrada alta, eles estão pedindo parcela de mil, mil e duzentos reais tranquilamente para qualquer imóvel. O Instituto de Educação em Porto Alegre vai passar por uma reforma completa, tendo como um dos objetivos a modernização das instalações sem descaracterizar o prédio localizado na região central da capital. O deslocamento dos estudantes para outras instituições do ensino durante a realização das obras preocupa a comunidade escolar. Com quase 80 anos da construção, o prédio de 8 mil metros quadrados soma décadas de degradação e intervenções inadequadas, que ainda pioraram a situação. O projeto de restauração do Instituto de Educação General Flores da Cunha, apresentado hoje, garante 19 milhões e 700 mil reais para preservar o valor histórico do patrimônio tombado e modernizar as instalações. É importante recuperar a especialidade original do edifício, mas adaptando, então, as novas tecnologias. Então, o edifício contará com todo um sistema de segurança, prevenção contra incêndio, climatização, toda uma questão de lógica que vai funcionar na edificação, recuperando os espaços com valor histórico, recuperando o mobiliário antigo, mas também atualizando para as demandas novas de uma escola no século XXI. A licitação foi aberta essa semana e as empresas interessadas devem apresentar a proposta até o dia 11 de novembro para iniciar as obras no ano que vem. Obras tão estruturais e complexas vão exigir a desocupação total do Instituto de Educação. Assim, se for escolhida esse ano a empresa para a construção, já em 2015, os mais de 1.900 alunos aqui do Instituto de Educação terão que ser alocados em outras escolas. A comunidade escolar está preocupada com esse período de transição das obras. O desejo da escola, inclusive o pedido da direção e de toda a nossa comunidade, é que vamos felizes com a certeza de que voltamos e que vamos e voltamos juntos, que não vão separar o nosso grupo. Nós resolvemos não fazer o remendão e fazer a recuperação definitiva da escola, o restauro definitivo, a recuperação e aproveitar também para modernizar, para ter acessibilidade universal, elevadores, rampas. Nós vamos ver os espaços disponíveis aqui na Cidade Baixa. Nós temos uma grande quantidade de escolas com espaços ociosos aqui na Cidade Baixa. E aí nós vamos então ver onde podemos alocar os alunos durante as obras. O Tribunal Regional Federal suspendeu o concurso público da Secretaria de Administração do Estado. A decisão foi tomada com base em ação movida pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul. Segundo a entidade, o edital do concurso impedia que arquitetos especializados participassem da seleção para o cargo de engenheiro de segurança do trabalho, o que violaria o princípio da igualdade e o amplo acesso aos cargos públicos. O TRF determinou a retificação do texto com a reabertura do prazo para inscrição dos candidatos interessados. E o major Dagoberto Albuquerque da Costa assumiu hoje o comando do Presídio Central de Porto Alegre, no lugar do tenente-coronel Oswaldo Luiz Machado da Silva. A troca acontece em meio ao processo de esvaziamento da casa, com a transferência de detentos para outras unidades. A Secretaria da Segurança Pública informou que o problema de superlotação do presídio deve estar solucionado até o final do ano. Em Canoas, a decoração natalina já está em processo de produção. Uma cooperativa de artesãos está confeccionando luminárias a partir de garrafas PET, que irão enfeitar o centro da cidade no mês de dezembro. O projeto natal da transformação mudou a realidade de pessoas, garantindo emprego e renda. Habilidade, dedicação e muita criatividade. É o que essas mulheres da cooperativa Cazulo usam para produzir os enfeites de Natal, feitos com garrafas PETs, que vão iluminar pontos de referência da cidade de Canoas em dezembro. Mas a finalização das peças depende de etapas anteriores. Aqui nesse espaço funciona o setor de triagem das garrafas PETs. O material chega da rua e é selecionado por essa equipe aqui, composta por oito pessoas. Elas selecionam as garrafas por cores, fazem a limpeza e depois encaminham para o setor de artesanato, onde será feito o trabalho de decoração natalina para a cidade de Canoas. Para fazer toda a decoração natalina, serão necessárias 90 mil garrafas PETs. O trabalho conta com 20 pessoas. Antes desempregados ou em situação de vulnerabilidade social, eles resolveram mudar essa história. Desde o ano passado, após terminar o Natal da Transformação, a gente se reuniu com mais pessoas, mulheres mesmo, e um homem. A gente começou fazendo aves natais por Natal de firmas. E aí a gente teve a ideia de abrir uma cooperativa. Cada um dos artesãos recebe em média 700 reais por mês do seu principal cliente e apoiador da iniciativa, a Prefeitura de Canoas. Esse ano a Prefeitura contratou a cooperativa para produzir os adornos do Natal da Transformação. Toda a produção do Natal vai ser feita pela cooperativa esse ano. É constituído por 19 mulheres e um homem. Então, diariamente elas estão aqui produzindo os adornos, os enfeites, encomendados pela Prefeitura, que serão montados na cidade no início de dezembro. A cooperativa também confecciona peças para outros tipos de decoração, com a mesma matéria-prima. Lustres como esses, por exemplo, podem ser encomendados. É lindo a gente ver, né? O resultado que a gente faz. É um trabalho que eu gosto, né? A gente tem que gostar, né? Do que está fazendo, né? Se dedicar com amor. E quem quiser colaborar com o projeto da cooperativa, doando garrafas PET, pode entregar o material nos pontos de arrecadação da Prefeitura de Canoas. E a quinta-feira teve grande amplitude térmica no estado. Enquanto a mínima foi de 9 graus em Canguçu, em Campo Bom, as marcas alcançaram 29 graus à tarde. Já o noroeste do estado foi marcado pela forte instabilidade. Os municípios de Cristiumal e Nova Candelária registraram granizo, mas não houve estragos. E agora vamos ver se a chuva continua amanhã. A sexta-feira começa com chuva em todo o Rio Grande do Sul. No decorrer do dia, a nebulosidade diminui na região sul do estado e o sol aparece no norte gaúcho. A instabilidade segue eduando durante toda a tarde e com o tempo bastante abafado. A máxima é de 27 graus nas missões. Na região metropolitana, a tendência é que a chuva pare ainda durante a manhã. Faz 22 graus em Porto Alegre. O litoral norte registra períodos de céu nublado, com precipitação a qualquer hora. Em Tramandaí, faz 17 graus. Na serra também, o tempo chuvoso predomina e os termômetros marcam 22 graus em Caxias do Sul. Muitas nuvens e chuva isolada no centro do estado, em Santa Maria, faz 15 graus pela manhã. E na fronteira oeste, a temperatura fica agradável, faz 24 graus em Uruguaiana. E você vai assistir depois do intervalo. Casal homoafetivo participa de casamento coletivo promovido pelo Tribunal de Justiça do Estado. A quinta-feira foi de casamento coletivo na capital. Entre os participantes, um casal homoafetivo trocou alianças na galeria do casamento do Palácio da Justiça. Tivemos um problema na reportagem que a gente ia conferir. E agora, em seguida, a gente retoma esta reportagem. Nós vamos agora a um último contato com a repórter Angélica Coronel, que está no estúdio principal da TVE, onde daqui a pouco acontece o debate entre os candidatos ao Senado do Rio Grande do Sul. Tudo pronto por aí, Angélica? Tudo pronto sim, Olegário. E na verdade, tudo ficando pronto. Nós estamos aqui no estúdio principal da TVE, onde você pode conferir que os técnicos estão fazendo os últimos ajustes na iluminação e também no posicionamento das câmeras. Lembrando que os sete candidatos ao Senado participam do debate hoje. São eles Ciro Machado, Goldi, Júlio Flores, Simone Leite, Lazier Martins, Pedro Simão e Olívio Dutra. O debate vai ter transmissão ao vivo da TVE e também da FM Cultura a partir das 10 horas da noite. Você que está em casa não pode perder. Por aqui, a gente está ficando com tudo pronto para você acompanhar o debate logo mais. Obrigado, Angélica. E agora sim, vamos retomar a reportagem do casamento coletivo na capital, que entre os casais, um casal homoafetivo oficializou a união, a troca de alianças na galeria do Palácio da Justiça. 27 casais oficializaram a união, entre eles, João e Cláudio, que realizaram um sonho depois de três anos juntos. Cláudio, como é que você está te sentindo? Realizado. Agora é rumo a adotar uma criança. Depois já com a situação legalizada fica bem mais fácil. O casal homoafetivo é o primeiro a participar de um casamento coletivo realizado pelo judiciário na capital. Uma cerimônia tranquila. Há duas semanas, outra união de um casal gay provocou polêmica em Santana do Livramento, na fronteira com o Uruguai. Ela só pôde ocorrer quando foi transferida para o Fórum da Cidade, depois que o CDG, que abrigaria a cerimônia, foi incendiado. Primeiras decisões a respeito do reconhecimento dos direitos sexuais partiram do nosso Tribunal da Justiça. Então nós tínhamos esse compromisso com a nacionalidade, com os gaúchos, né? De realizar aqui também uma boda que envolvesse casais homoeróticos. E foi realmente uma solenidade muito emocionante, um casamento sempre emocionante. O Tribunal de Justiça realiza um casamento coletivo por semestre em parceria com um cartório. Vera e Marco Antônio decidiram oficializar a relação de mais de três décadas. Isso aí é um sonho que a gente tinha antes. E agora, depois de idoso, aí acontece e a gente acha estranho. Mas é legal, é bom. Para se inscrever no casamento coletivo, os noivos devem residir na capital e comprovar que não tem condições de arcar com os custos da documentação. Os interessados em participar de casamentos coletivos, como este mostrado na reportagem, podem entrar em contato com o Palácio da Justiça do Rio Grande do Sul, que fica na Praça Marechal Deodoro, número 55, no Centro Histórico de Porto Alegre, ou através do telefone código 51-321-7000. E o Jornal da TVE termina aqui. Mais informações você acompanha nesta sexta-feira no TVE Notícias e no Jornal da TVE Primeira Edição, ao meio de 30. Nós voltamos amanhã às 7h30 da noite. Uma boa noite para você.